A impressão destas, não é? Então, prima, estás voando? Somos primos, não sei se já repararam que isto é nível capilar, vamos ao mesmo cabelar, não é? São vídeo mais pequenino também. Não, a impressão, isto eu estou de saltos, porque senão, então eu ouvi dizer, não é, que há um senhor doutor, entre parênteses, ginecologista, que de repente me aparece aqui vestido de guru do amor. Isto é marca também, porque se viesse aqui para ser ginecologista... Bom, é assim, nunca mais saímos daqui, não é? Portanto, é o guru do amor na cozinha. Na cozinha, mas digo-te uma coisa, se tiveres com fome, se tiveres com fome, aliás, você, estimado telespectador, se quer emagrecer, não procure mais ninguém, procure o João Claro, que garanto que não come. Cozinha tão bem que quer para emagrecer. Bom, vamos lá a isto, a avózinha deixou-nos aqui a cesta, não é? Isto é a primeira vez que me acontece uma coisa destas. O quê? Uma cestinha tão bonita? Pois é que é uma surpresa que me deixa... Olha, uma bonita surpresa. Temos aqui... Bifes. Até aqui... A bocadinha de porco, lifanas de porco. Temos aqui espinafros também. Bonito. É verdade. Bonito. Que nós não queremos falar sobre isso, pois não. Um pimento amarelo. Amarelo já estou eu. Amarelo já estou eu. Você vê que vai cozinhar, não é? Pãozinho de máfra, que tão bom que é. Também é muito bom. É muito bom. E temos também ananás em calda. Porque o ananás ao natural está muito caro. E vai ter tudo que entrar, quero eu dizer, no mesmo prato. Como é que nós vamos fazer isto? É fácil. Nós, quer dizer? Nós. O João só tem 20 minutos. Não, se és minha prima tens que me ajudar. Pois é, cozinhar como aquelas almoçaradas de família. Exatamente. Não é? Bem, é para se começar a trabalhar então? Olha, vou-te ajudar de uma maneira que mais ninguém te pode ajudar, que é dando-te dois minutos para pensar naquilo que vais fazer. Pode ser? Fácil. Então, o que eu vou fazer? Então, olha, se calhar até... Já me dizes, já me dizes. Vamos fazer uma pausinha para tu pensares, ponderares e já voltamos. Até já. Isto, isto. E já estamos de volta, depois de muito pensar, não é? De ter aqui a opinião às nossas amigas, que estão com fome, porque eu ouvi dizer que estavam a olhar para o rabiosco do João Claro. Mas não interessa nada. Estava a ouvir as minhas cuequinhas. As minhas cuecas. Vamos então ao tempo. 20 minutos a contar a partir de agora. Ora bem, então é para começar a trabalhar? É já, já começou a contar. Vamos lá. Podem cantar comigo. Guru, guru, guru. E segundinhos. Guru do amor, é lá. Olha o guru do amor. Ora bem, vamos lá, pessoal, com alegria e satisfação, João Claro no vosso coração. Tumbas! O melhor programa da televisão, acreditem em este. Ora aí, vamos lá, pessoal, com muita calma, muita descontração. Vou pôr aqui um bocadinho de azeite, vocês estão a ver aqui. Estão a ver, não estão? Muito bem. É uma técnica de, viram, de colocar o azeite na frigideira que promete. Sim, aliás, isto não é uma questão mais prática. Também é. As senhoras já estão aqui a dizer, é virar a coisa. Pois é. Mas este é mais bonito, é para fazer vista lá para casa. Até vocês acham que virar a coisa que é assim? Não é assim? Não se virar assim a coisa... Cuidado com os trocadilhos, senhoras. Não, não, exatamente. O primo João não brinca em serviço. Então o que vamos fazer? Aqui, olha, vamos cortar isto aqui assim um bocadinho, não é? Sim. Estás a ver? Estou a ver muito bem. Os legumes já foram lavados previamente. Exatamente. Se não foram, a gente diz que sim. Sim, mas foram, mas foram aqui a ver depois do Sporting. Outra vez do Sporting. Exatamente. Estás mesmo para falar sobre isso, não é? É assim, só um bocadinho. Ai, ai, ai. Estão a gostar deste trabalho? Estamos, estamos. Está a gostar lindamente, não está? Podem-se rir, que não há problema nenhum. Então, enquanto cortas aí muito bem o pimentinho, eu vou-te perguntar qual é que foi a grande inspiração para este teu mais recente trabalho, o senhor doutor. Ô Ana, assim, qualquer tema, eu costumo dizer que são autenticos de cromo, por isso é que estou aqui hoje, não é? És muito divertido, sem dúvida. Os meus temas são temas sempre que, para tentar alegrar as festas populares e as rumarias, porque já, como sabes, há muitos artistas, não é? Sim, sim. E eu quero ser diferente, porque eu sou um cantor simples, não faço isto numa profissão. E não és só cantor, tu és um bocadinho de tudo. Sim, por isso estou aqui a cozinhar. Hoje a cozinhar é tudo, espetáculo. Mas bem, ora bem, vamos começar então aqui a começar com isto. Vocês não se tenham medo que a mão está lavada. Ai, ai, ai. Por aqui isto. Vamos pôr. Aqui isto, aqui um bocadinho. Está, 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 está. Está quase no máximo. Pronto. Ora bem, onde é que está o salzinho? O salzinho costuma estar aqui. Está aqui, está aqui, está aqui o salzinho. Eu gosto mais deste, está a moda tradicional antiga portuguesa. Não se assustem. Não se assustem. E então, como estava a dizer, o fundamental em qualquer música popular portuguesa é ir ao encontro das populações mesmo. E pôr um quilo de sal numa bifana. Não, não, não. Não, não, ninguém viu. Tu vais ver quando provares que isto... Isto vai estar no ponto. No ponto. Olha, sabes o que é que está no ponto também? Eu sou aqui muito informada das coisas que acontecem na vida. E que dia é hoje, meninas? Alguém me sabe dizer? Não. Dia 19 de Abril. Ouvi dizer que no dia 19 de Abril, aqui há, vá, 25 anos atrás, há um guru do amor que nasceu. É o aniversário do nosso João. Vamos lhe dar aqui os parabéns. Beijinho. Nasceu o guru do amor há 26, vá. Sim. Estão 56 anos, sempre nesta atividade e sempre com muita emoção também, ora bem, vou para aqui, que no fundo, no fundo nasci e que tento, que graças a vocês, e acho espacial também, neste... À tua editora, não é? À minha editora. E neste mundo tão difícil que é das cantigas, acabam andando com a satisfação. E andando muito bem. Mas olha, tu fala, mas não te estreias daquilo que estamos a fazer. Não, não, eu sei que tenho 20 minutos. De 6 minutos e meio. Então pronto, já marrom. Já foram 20 minutos. Já marrom. Vou fazer aquilo que vocês disseram. Reparão que ele rendeu-se de repente. Bom, se já tem 16 minutos, vai o azeite todo. Até devia esperar um bocadinho mais, mas pronto, não tem mal. Tem que aumentar um bocadinho, também ajudar, não custa nada. Como tu disseste que ela já tinha muito sal, então pronto. Não tinha nada, eu gosto de sal. Pronto, aqui duas. Até gosto demais, eu não devia comer tanto sal, a verdade é essa. Vocês podem cantar, pessoal. Vá lá, vamos renovar isto. Guru, 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 sou o guru do amor. Então, meninas, são todas tímidas. Eu só quero amor e paz. Guru, guru, guru. À prima que fiz um favor. Sou o guru do amor. Muito bem. Assim, eu já vou adiantando isto. Já vamos aqui ao ananás em calda. O que é que vais fazer com o ananás? O ananás vais ver, é segredo. É segredo, Ana. Estou muito curiosa. Digam lá, está a correr bem ou não está a correr bem? Cheira bem. Mesmo que não esteja, digam que sim. Está a correr muito bem, cheira muito bem. É como aquela vez que o Marco Costa veio cá a cozinhar e eu a dizer que cheirava bem, o forno nem sequer estava ligado. Mas era pronto, era o cheiro das nossas meninas. Mas olha que aqui está, aqui está. Aqui está, está sim, senhor. Está a acontecer inloco, isto é real. Isto é verdadeiro. Então agora se a tua mulher te visse a cozinhar, o que é que ela diria? Filho, cozinha todos os dias. Pois. Essa é que é essa. Qual é que é a especialidade do guru do amor? Olha, assim, ó Ana, eu sou um cozinheiro simples e faço isto às vezes, às errascar em casa, quando muitas das vezes a mulher chega do trabalho ou eu também chego dos espetáculos e tenho que me tentar safar, não é? E nessa conjuntura tenho que tentar-me ser rascar, olha. Até o quê? Ovos mexidos? Ó, assim, carporca alentejana. Ah, isso não é? Já a fiz, já a fiz. Logicamente que quem comeu foi só eu. Porque vai aí comer. Eu ia dizer assim, carporca alentejana é um dos meus pratos favoritos, mas assim sente-se que calhar. Não, mas ias gostar. Ia? Era. Pronto. Com batatinha frita? Sim, não, ou os clubezinhos. Ah, era só para ver se ele sabia que é batata frita, a carne de porco é aos clube, mas ele sabe. O meu primo não se deixa enganar. Não, não. É um espetáculo. Já cheira bem. Está um boquinho fora. Olha, tu há bocado distraíste aí com o que estás a fazer e acabaste de não dizer qual é que foi a inspiração para o senhor doutor ginecologista. Olha, assim, vocês sabem que cozinhar e falar é sempre muito mais complicado, mas por isso para eu tentar... Para nós não é, pois não. Nós falamos de qualquer maneira. Mas vou ter, o ginecologista é um dos temas, agora fora brincadeiras, que vocês senhoras precisam muito ir ao médico. E hoje em dia está tudo muito caro. Eu, é quase borla. Epá. Você dá uns bifinhos, assim, uns cogumelos, umas coisas que ao queres e eu faço a consulta de borla. Mas às vezes as senhoras precisam muito ir ao médico. É. Mais barato do que eu não posso ser. Pronto, ainda bem. Que cheirinho, exatamente. Mas olha que cheira mesmo bem, não é? Vai lá, digam lá, mais alto. Cheira a Lisboa. Olha, já que tu não consegues, tens muita dificuldade em cozinhar e falar ao mesmo tempo, eu vou-te deixar concentrares-te aí um bocadinho. Enquanto vamos... Vou eu. Vou eu promover aqui agora o nosso passatempo aí para cá. Não se esqueça, podes passar para aqui, meu querido. Vai cozinhando enquanto eu promovo o passo de tempo. Ricas Quintas, 760, 100, 5, 5, 5. Temos 10 mil euros para si. 10 mil euros que nos vão dar muito jeito. Olhe, por exemplo, a fazer uma carne de porca alentejana. Aqui como o nosso querido, não é? Uma carne de porca alentejana com 10 mil euros está para a vizinhança toda. Pode, como referiu muito bem a Inês Gutierrez, há pouco, visto que estamos a chegar à altura de pagar impostos. Pode pagar os seus impostos. Aliás, pode pagar o que quiser, desde que exista um terminal multibanco para você fazer as suas contas ou pagar, fazer as suas contas não, pagar as suas contas. 760, 100, 5, 5, 5, 5. Ao ligar hoje, ao ligar hoje, fica inscrito já para o passatempo de dia 26, onde o prémio não são só 10 mil euros, como também eletrodomésticos, como nós mostramos há pouco. Tem tudo. Uma montra maravilhosa. O prémio de hoje são 10 mil euros, o prémio do dia 26, para o qual ficará habilitado. Se ligar, e não há pergunta hoje, também convém salientar isso, são 10 mil euros, mais uma montra de eletrodomésticos, mais o João Claro, que vai à sua casa fazer uma carne de porco à lentejana. Para emagrecer e com muito prazer. E não comer. Também. E não comer. Bem, então em que ponto é que nós estamos comendo? Ai, um pinhinho, um pinhinho, pode ficar aquele cheiro em que eu gostei. E os espinafes? Tens 11 minutos. Calma, estou aqui. Calma, eu gostei do... Calma, tenho tempo para tudo. Tens 11 minutos? Tens 11 minutos e 20 segundos. Ah, está bem, está bem. Ah, está bem, está tudo bem. Tenham calma. Temos aqui umas bifaninhas já. Tenham calma, que vocês nunca comeram coisas igual. Garanto. Se acabares antes do tempo, não há problema nenhum. Ah, não? Comem-me depois, não. Não, isso não há problema nenhum. Se acabares antes do tempo, a gente quer estar à música. Sabe que acrescentaste ali alhinho, também. Também, isto é muito bom. Está a gosto, não é? Está a ganhar saúde. Então não. Ele faz-se do recogar, já repararam como ele é prático? Não suja a loiça. Não, porque sabe que... Ao contrário de alguns homens que quando vão para a cozinha, ou algumas mulheres, quando vão para a cozinha, aquilo é um pantomónio, não é? Vocês estão-se a rir. Eu sei que vocês estão-se a rir atrás. As suas malandrecas estão a olhar para as minhas cuecas, até rima. Eu sei, eu sei. E ele está com uma fixação que hoje está toda a gente focada aqui no traseirinho dele. Olha, acredita que é mais verdade não estaria a olhar para aquilo que eu estou a fazer. Pois, não sei. É com essas calças, é a cor das calças. É, é. É assim, é chamativo. Ora bem, está. Olha, fala-nos dos teus espetáculos. No domingo tem já um espetáculo aí à porta, não é? Sim, tenho um espetáculo. Aliás, tenho dois. Tenho um espetáculozinho capaz de dar uma associação que também... Que vai... Que a criação de fundos para uma festa vai estar no dia 15 de junho. Sim. E depois tenho outra festa. E sim, um arraial para o range folclórico da Engenja, à tarde. Porque tu já estás cheio de concertos. Assim, eu não sou... Eu, graças a Deus... Sou eu que estou a dizer, não é? Tu que estás a dizer. Também sou um bocadinho barato. Se eu faço isto às senhoras de Necologia, também os concertos são baratos, como é normal. Muito bom. Ora bem, eles chegam lá, dão o concerto e ainda fazem consultas. Portanto, os concertos de João são imperdíveis. Isto vai tudo regado a ver a nanás. Olha, olha aqui. Estamos a fazer um blinco de nanás, de repente. E mais, para que fique belo a comida, nada melhor que estar bem vestida. Ai, porque os espinafes já estão ali. Estão a causar-se um pouquinho. E agora, fechei os olhos. Ai, fechei os olhos. Um doce tudinho, um ovo mole. E eu sei... Porque tu és da Aveira, não é? Eu sou da Aveira. Porque este... Digam lá. Eu vou levar um pequenininho para ti. Olha, 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 isto aqui, diga uma coisa. Por cá só falta aqui a pera, um bocadinho de pera. Ó, João, confessa lá uma coisa. Olha, olha que lindo. No prato? Não, aqui só. Aqui. Fica com o paladar. Agora. Seja com o meu ovo. Olha, vejam lá. Pedimos ali à câmara. A tu e o pão? Esqueces-te do pão? Não. Ai, não esqueci nada do pão. Não esqueci nada do pão. Eu compro essa cheia de fome. Vem cá. Ai, é agora. O pãozinho. Olha, posso desligar aqui? Posso, posso, posso. Posso comer pãozinho normalmente, mas eu sei que o que tu queres, eu sei o que é que é. O que é que eu quero? Ai que ele sabe o que eu quero. Ai meu Deus. O que tu queres, que isto é um garfo pequenino. Porquê? Porque também é como eu. Sou pequenino. Portanto, um homem pequenino tem que ter um garfo pequenino. Pronto. Olha, se quiseres, eu faço-te o favor. É embifanas assim? Assim? Olha. Olha, assim vem uma placa atrás. Não. Olha, não. Ora, prova. Ah, é assim. Tu, calma aí. Primeiro tu já batees todos os recordes do cabaço surpresa. Espera aí. Falta oito minutos e meio. Como lavaste as mãos que eu vim a lavar? É verdade. Nada melhor. Mas espera aí, tu já acabaste. Já. Para provares, vais ver. Não, os espinhaços estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Usou para aí três. Mas usou. Ó, minhas queridas. Eu voltei com vocês. Mostrem ali. Olha, olha. Desculpe lá, minha senhora. Com o devido respeito. Não tenha medo, as minhas mãos estão lavadas. Provem. Prove. O ananás deve estar bom. O ananás deve estar bom. Vem na lata. Olha aqui. Ora, prova isto. Diga lá. Ai, meravilla. Ai, já dá a comida à boca. Se está gostar. O programa está cada vez mais sexy. Mas você é golosa. Oh, Ana. Esta senhora é golosa. Acho muito bem, então. Comeu logo de uma vez. Então, com o senhor doutor ginecologista a dar-lhe um ovo mole. Querem provar também. Acho muito bem. Vamos distribuir aqui os ovos moles. Prove isto. Olha, mas prova aqui. Isto é muito bom. Você já comeu um? É da minha quinta. Ora, prova. Prova. Não merece bastava palmas. Vá lá. Pelo amor de Deus. Tudo a comer ananás. Quem é que quer ovos moles? Olha, Ana. Ovos moles. Como é que estava o prato? Está bom ou não estava? Estava bom? O prato de ovos moles. Está bom? Mas espera aí. Ah, desculpem lá. Mas eu também quero provar. Espera aí. O ananás é da lata. Você também é tremada. Espera aí. Desculpa lá. Eu fico tão triste porque tu não comeste o bife. Não, mas vou comer. Mas o Santiago também gosta. Então venho ao Santiago e venho à Inês. O Santiago já comeu. Eu já comi para o Santiago. Ah, já? Já. Pronto. Espera aí. Uma de vocês. Com licença. Com licença. Anda cá a ver. Ai, que bom. Ai, que bom. Mas está bom ou não está bom? Olá, Santiago. Olha, João. Eu vou fazer uma espetada aqui no teu prato. Tem um bocadinho de banho. Olha, Ana. Olha, eu lato na bocadinho. Para eu dou. Olha, assim. Espera aí. Eu tenho aqui uma espetada. Isso foi muito rápido. Isso foi muito rápido. Não fizeste isto porque... Não fizeste isto porque... Não fizeste isto porque... Não é para estragar. Queres ver? Eu vou botar todos os recordes do que eu gosto de dar. Olha, está a ver? Olha, olha. Nem queres petar, bolas? Olha, com licença. Dá, meninas primeiro. Não, não. Não, não. Eu já leio a ela. Para aí. Estás aqui. Este é que é o meu. Vai lá, pessoal. Um, dois, três. Babaste-te. Ei, boa. Balvinhas. Balvinhas. Adoro. Agora vai para ela. Uma coisa. Vê se eu pôs-te mais sal. Olha, bolas. Estes momentos que eu disse que são muito sexys. Agora, espera lá. Calma aí. Um cozinheiro que cozinha e não prova aquilo que faz... Quer dizer? Não pode ser. Opa, agora abasteu a boquinha. Anda lá, abasteu a boquinha. Vamos fazer aqui umas petadas. Já está preparadinho para ti. Anda lá. Agora é que vai ser. Bola ao sol. Um, dois, três. Um aviãozinho, Paulo. Já que vi pior. Ia pagar, não é? Ia pagar. Ó, João, onde é que tu vais passar o teu aniversário? Olha, o meu aniversário... Telespetadores, só um bocadinho. Espera lá que ele agora vai... Não, mas a dizer, está comendo com a boca cheia. Fica com a boca cheia, bom. Eu sou uma pessoa civilizada. Olha, mas queres que eu conte alguma história lá de São Especial? Não, não, não. Não, não. Mas eu quero ouvir, que eu não sei lá. Eu também quero ouvir. Não, não, conta. Não, conta lá. Onde é que vais passar o teu aniversário? Primeiro aniversário, depois a história. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês, à produção, que me permitiu estar neste dia do meu aniversário, neste momento de alegria e é com satisfação que vão recordar-se para sempre. Certeza. E também agradecer à Sandra, à Especial, à vossa equipa que estão aí por trás, também que estão a trabalhar diariamente com esta simpatia, com esta forma que nos sabem também receber. Eu sinto-me feliz por vos conhecer e além de vocês estarmos na TBI, estar com vocês, apresentadores, há uma qualidade que eu tenho, é que vocês chamam os amigos. Isso é a parte melhor. Que amorzinho. Vamos dar um abraço de grupo. Um abraço de grupo. Que amor, primo João. Mas ficámos no meio disto, tu tens de saber onde é que vais passar o aniversário. Agora daqui vou direto a Aveiro, vou ter com a minha esposa, com a minha filha e com a minha filha que eu muito amo, com a minha neta que eu muito amo. Mas este é o que vais cozinhar ou são eles? Logicamente, se eu chegasse lá para cozinhar, não, elas comem em família. Elas comem em casa. E onde é que tem a tua netinha? Três aninhos. Três aninhos, uma amorzinha. Olha, como ele acabou, acabou as surpresas tão depressa, vamos cantá-los parabéns nos tantinhos. Vamos, saudade, vida. Bora. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino João, uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, a tarde é sua. Obrigado. Obrigado. Pois sou eu, estou aqui. Óbvios, queridas, obrigado. Obrigado a todos. Aqui vai o início hoje, João, muito obrigada por teres vindo, foi incrível, desde que a baixa surpresa. É sempre bom receber-te aqui na TVI. Agora, estás ansioso para estes conselhos? E um ovinho mola? Sabes que estou a ver uma alegria, não sou especial. Mas conta lá uma historiezinha. E quando chega lá, faz a questão, uma das coisas que eu mais gosto do João, não só nele, mas também nos outros artistas, eu quando chega lá, faz a questão de cumprimentar toda a gente. É verdade. Seja bem disposto, mal disposto, tu sabes por sempre que o João está com aquele sorriso. E está sempre com aquela... O poder é ginecologista? Olha que há muitos que já vêm do seu nariz, e ele não. Ele está sempre com aquela boa descrição, com aquela boa energia, sobe sempre a palco e está sempre com aquele dinamismo. E nós lá ganhamos muito com o João e com artistas como eu, por isso a nossa parte aparece sempre. Muito obrigado, és o mais-valia para nós e é muito bom ter pessoas com o teu carisma e com o teu bom coração. É verdade, Santiago. Olha o outro amorzinho. Oh, é verdade. Bom, veja-me só dizer uma coisa. Diz-me a frente. É assim, eu gosto daquilo que faço, porque como disse, não sou um profissional da música, mas tenho que agradecer, e não posso ser hipócrita, eu sou um pequeno artista, mas já uma das coisas que eu gosto é que partilhar amizade, sou aquilo que sou, não mudo de feitinho, seja fora ou dentro do palco, mas tenho que reconhecer que graças a pessoas como vocês, e à TBI, estou onde estou. Não é por ocorrentar, porque eu sei que um dia isto vai passar e que eu vou deixar andar nas televisões, mas há uma das coisas que eu quero que fique, é esta amizade, que seja pura e sincera, e que a gente não deseja de se encontrar, que a gente se encontre com alegria, com satisfação e com muita saúde. E aproveito já para todos também, muita saúde lá para casa e para quem nos esteve a ver, quem gostou, gostou, quem não gostou, espero para a próxima, para a outra, para a outra. Obrigada, um bom claro.